Música 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 Bom dia Portugia Tudo bem mano? Tudo Vamos embora? Pra onde? Comprar um peru Não tomei banho, não tomei banho Já ouviu então? Você vai mesmo? Você não te espera Ou não? Posso ir com a África? Pode ir então Então tchau, vou lá comprar o peru Heyo Que isso Que isso Você não tem vinho de boa Aqui não tem mano É uma sujeira tem vinho Ah sim, entendi, vou esperar você então, mas vamos lá Comprar o peru Comprar o peru Vambora Bom dia Cirozecoço Bom dia Vamos comprar um peru? Hã? Um peru Pra que? É natal amigo Ainda não é não, é 24 É véspera Você come, janta hoje um peru Com não sei o que, não sei o que Sabe aquelas comidas de natal? Você vai pagar? Eu vou comprar um peru Porque eu pelo menos to acostumado a comer isso no natal É o primeiro natal que você passa sozinho? Primeiro natal Você já passou natal sozinho? Já, uns 8 Sério? Que isso E aí Maicola? Nunca comi peru mano Nunca comeu peru? Na sua vida Sério, nunca comi mano Não, só peito de peru, normal, tá ligado? Entendi Então hoje você vai comer um peru Não tem forno em casa, você sabe né? Tem sim, Edu? Não tem Claro que tem forno, dois fornão Você quer ver? Vou te mostrar E aí Edu, esse não tá na sua dieta ó Tá vacilando brother Ah, você comprou cinco desse? Comprei um Ah, comprou cinco, John Um Quer um prazer? Aceito um pedacinho Tá vendo? Você também não tá, você que tinha que tá na dieta Você não fala que você é um maruba Só um pedacinho pequeno Em janeiro O carro tá chegando e tudo vai mudar Edu, maromba Lá na casa dele lá pra pegar as caixas Tinha que ver a força que ele fazia Pichinho não aguentava não Eu que te ajudei a levantar tudo Não, mas quem que levou o mais pesado foi eu né? Sei Eu sou o mais monstro? Sei Olha o tamanho É que minha mão tava machucada Ah, entendi Fala aí galera, beleza? A gente tá começando aqui mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece Eu sou o Dio, eu moro aqui nos Estados Unidos E a gente tá começando o nosso primeiro dia hoje Na mansão da Breckman Isso mesmo Hoje é véspera de Natal galera E eu acho que esse é o meu primeiro Natal sozinho Fora de casa sem minha família Isso mesmo Eu nunca passei Natal sem minha mãe ou sem meu pai mano Cara, isso é uma coisa bem diferente pra mim E eu sempre sentei numa mesa Comi peru Comi um monte Sabe aquelas coisas de Natal? Tem rabanada Eu acho o nome lá no Brasil É um pãozinho louco lá que é bonzão Meu avô fazia isso Eu acho que é rabanada Com presunto Com um monte de coisa assim louca É louca mesmo Só de Natal que você come Então hoje a minha missão É tentar preparar uma mesa aqui Para os caras da Breckman Pra gente ter um natalzinho nosso aqui da mansão Porque os caras não ligam pra isso Mas eu ligo Eu acho que Natal é uma data pra se comemorar E eu vou colocar esses caras aí na linha pra comer Todo mundo aí vai comer peru hoje Tá ligado né Você bota isso pra lá e você vai comer um peruzinho hoje É muito sério falando nisso Por que? Vai comer um peru Ah, porque você tá pensando em outra coisa Chester No Brasil as pessoas chamam de Chester Sério? É Pra mim era peru Pelo menos a minha família lá O pessoal chamava todo mundo de Chester Peru e Chester são diferentes Não, não, não É que no Brasil tem a mania De você falar o nome do produto Por exemplo Tem Fermento em pó O pessoal não fala fermento em pó O pessoal fala pô royal Aí Chester é o nome do peru Da marca Entendi É, eles tem a mania de tipo falar isso aí É isso que acontece Que nem tipo palha de aço O pessoal fala bom bril Tá certo Então vambora, vambora, vambora Vambora Não, tem água que desconta A chaveira cai Cuidado com a minha nave ali, tá? Só cuidado com o meu carro que tá ali estacionado Quando você for sair, por favor Obrigado Que nave, hein? Que nave, Arthur Moçangão, né, mano? Tô, rapaziada, a gente chegou aqui no Walmart, mano E a gente tem que procurar a sessão de comida Porque eu estou vendo aqui que a gente tá indo pra outro lado Eu acho que é pra lá a minha comida, mano Tá lá uma vaga Então vamos Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell É, vambora Bate nos outros aí andando também Maicola, eu preciso de uma ajuda, mano Que ajuda? Eu não sei, normalmente, essas comidas de Natal Então, o que você comia na sua mesa? Eu lembro que é Peru ou Chester, né? Como é que o Rafa fala Eu não... Tipo, eu não passava Natal Bem pouco passava Natal com a família Sério? É porque você tá morando com os caras já há muito tempo, né? Não, mas antes já de morar com os caras, antes de fazer vídeo Eu já passava com os meus amigos Eu sei pra ser ano novo com os meus amigos Mas Natal, tipo, Chester O que mais, mano? Eu não sei, tipo Mano, ó, lá no Brasil Rabanada, essas coisas do Brasil Não, isso aí não come Ó, o que que eu comia? Tipo, eu sei que o povo comia as vezes Peru e tal Que você falou Pavê Pavê é um bagulho da piada do tiozão É pavê ou pra comer? É pavê ou pra comer? É pavê ou pra comer? E... não sei, mano, qual mais? Que mais? O que que eu comia? Salpicão No Paraná eu acho que o povo com o pinhão, não sei Pinhão? É, mas não tem aqui, é impossível você achar que fala Pinhão É um bagulho... Como é que eu vou comer pinhão? É um bagulho doido, pai Rapaziada, eu não sei como é que eu vou comer pinhão Eu nunca comi pinhão na vida, mas a gente vai ali Eu sei que também é turkey, tá ligado? Turkey ham em português É... tem uns bagulho louco Você é muito lindo, Mycola Meu Deus Eu sei uma coisa Sabe o que? Panetone Panetone, verdade Panetone Vamos pegar panetone aqui Quem gosta... não Panetone é ruim Tem que ser chocotone Chocotone, chocotone Eu também gosto de chocotone, é bem melhor Nossa, mas a gente tem que levar uns oito Porque só o Edu come trinta Deixa eu falar Ah, se você vai me ajudar Aqui tem chocotone? Não sei, só procurando Não, não é aqui, você está indo na sessão de tempero, doido Vamos ali, é de pão ali, pô Rapaziada, eu quero saber com vocês O que que você normalmente come pro Natal? Eu comia sempre peru com arroz Aquele arroz cheio de passas, estamos lembrando Aquele arroz ruim, ruim Eu nunca gostava desse arroz cheio de passas Mas minha mãe tem uma paixão por esse arroz Que eu não sei por que que ela faz Eu to vendo aquilo ali, ó Mas ô John Aquele peru ali, tá vendo? Tem uma parada que não tem nada a ver com o Natal Mas todo Natal tem, que todo mundo fala Churrasco, mano Churrasco? Ah, friend, quando você passava Natal Não tinha churrasco na sua família? É sim, não é uma tipo... Não, em Londrina que o povo come muito churrasco Mano, é tipo, nunca teve... Lá em Londrina o bagulho é... Natal churrasco também tem Tem os perus, o bagulho tem, mas tem churrasco Aí ano novo, tem churrasco Isso aí é só você, mas eu já vi ali Final de semana, tem churrasco Todo mano, tem churrasco todo Não, mas você não quer fazer um negócio igual a nós? Pra todo mundo se adaptar? É, mas... Eu, o Edu, o Portuga, somos de Londrina Então a gente tá acostumado a comer churrasco Então vocês vão aprender a versão do Rio, Carioca Não, churrasco, John Churrasco, né Churrasco Então vamos fazer um churrascão mesmo Porque eu não sei, Marcola Como é que eu vou assar esse frango, mano Tipo, eu já ajudei a minha mãe Mas eu não sei o tempo O quanto que eu coloco no forno de temperatura E mano, eu vou ficar perdido Churrasco dá pra nós fazer de boa, mano Churrascão a gente pega uma salsinha Só precisa saber de uma coisa Tem açougue nos Estados Unidos? Não, você tem que pegar a carne que é assim, ó Você não consegue pedir pra alguém? Ah, eu acho que lá no meu condomínio onde eu morava tinha um mercado que você podia pedir Aqui no Walmart eu acho que não tem Então linguiça Eu não sei que linguiça que é essa daqui Parece linguiça toscana, né Mas ela já vem temperada Então cuidado que o tempero pode ser não muito gostoso Mas linguiça não tempera, doido Linguiça você só joga lá As dos Estados Unidos vem temperada Vamos levar essa daqui Eu nunca experimentei Mas cadê o carrinho? Ninguém pegou um carrinho, velho Furtei Furtei o carrinho Não, mas a gente tem que ter um desse, pô Vambora Esse aqui, ó Sem álcool, mano Sem álcool Apple cranberry John, isso daqui é pro ano novo A gente tá pegando Natal Natal Então depois a gente volta Depois a gente volta No novo é outra coisa Agora não vai focar no Natal, pai Antes que vocês estivessem a falar que aquilo ali tem álcool Não tem álcool, tá? Não tem álcool, galera É meio que uma champanha Sem álcool Com gosto tipo de maçã Um outro tinha gosto de Eu acho que era raspberry Ou blueberry Não sei, não sei Mas agora a gente vai começar a nossa compra Nosso churrascão Churrascão, cadê? Cadê? Cadê a carne? Primeiramente a gente tem que catar a linguiça, John Linguiça é uma parada que todo mundo curte, né mano? Você vai pegar essa aí mesmo? É, eu já te adianto Eu não conheço a linguiça dos Estados Unidos A gente vai experimentar Ó, a gente diz que ela é temperada Eu sou mais Sou mais essa aqui Que é temperada com cerveja, tá ligado? Normalmente essas linguiças temperadas com cerveja Desde criança sempre foi mais gostosa Tipo, não tem nada de álcool Mas sempre foi mais saborosa Você tem certeza? Sério Leva as duas, a gente vê Tá, vamos levar as duas Agora tem essas carnes aqui, mano Ó, John, carne moída você não usa em churrasco Mas eu sei que aqui nos Estados Unidos O povo comeu hambúrguer em churrasco, né? E aí, você quer levar um... Vamos fazer um hambúrguão bolado? Vamos levar um hambúrguão Mas olha só, essa aqui parece Baneira, hein? Ralapenho, ó E olha... Você curte também o apimentado? Ralapenho Vai, eu vou ser um do ralapenho Demorou E aí depois a gente pega um desse... Esse aqui, ó, normal Pro Edu, Portuga Você quer pegar esse graúdo aqui? Então vai ser esse aí mesmo Esse aí mesmo pro cara Agora, John, a gente tem que pegar a carne Pra colocar lá... Mas qual carne? Vou ter que passar uma carne boa ali pra churrasco Vambora, vambora Contrafilé é uma carne boa pra churrasco A gente precisa achar... O que que é um contrafilé aqui? Topsilón Aí, ó, é bom É bom Já vi o Paulo comprando isso aí Isso aqui é usado pra churrasco? É, topsilón Certeza Confira no que eu tô falando É, ela é grossa Normalmente carne grossa é gostosa em churrasco Ela é boa Pega essa... First cut Nunca escutei isso aí, não Mano, isso aqui tem... O que é um contrafilé aqui? Qual seria a tradução de contrafilé? Contrafilé Rib Cadê? Rib não acho que é costela Não, não Ó, tem angus, John Angus? Angus é tipo considerada uma das melhores carnes assim, tá ligado? Não, eu tô ligado, mas mano... Eu acho que é antipônico Mano, carne churrasco é todo um nome diferente Vou pegar aqui, ó Hambúrguer buns Pão de hambúrguer, galera Pão de hambúrguer, né? John, além do pão de hambúrguer, a gente precisa de queijo, né? É mesmo, aqueles queijos bons, sabe? Pra passar queijo E tem outra coisa Onde a gente vai achar sal grosso pra temperar carne? Vamos procurar, mano Vambora, vambora A gente acha Então vamos pegar o queijo primeiro Queijo é pra cá Então vamos pra cá Eu vou pegar esses mozzarela, ó Mozzarela E se os caras quiserem aquele queijo que tem lá deles, eles colocam onde aquele A gente só pega lá da geladeira Joga isso aí É que eu gosto dessa mozzarela Beleza Nosso churrasco tá quase pronto E só falta uma parada Principal Sal grosso É, além do sal grosso, falta o peru, mano Peru? É A gente vai ter que achar Tem que achar o peru agora Aqui vai cola Sal grosso Tipo de churrasco mesmo, tá ligado? Vai ser esse aí Tá, esse aqui é o original É Eu tô vendo que tem uns de pimenta, parece É, mas os caras lá não gostam tanto de pimenta É melhor o original, nossa carne já tem pimenta, não acha? É verdade Compramos tudo, vamos deixar lá no carro e a gente vem caçar o Afrin, fechou? Não, caçar o Afrin é, nossa Se a gente entrar com isso vai dar caô Meu Deus, cadê o Afrin, mano? Então rapaziada, eu posso falar pra vocês que a gente vai ter uma comida natalina mais ou menos assim pro Natal Os caras não são muito fã disso, mas eu comprei umas coisas pra gente fazer um churrasco pra celebrar e não deixar em branco, sabe? Eu acho que precisa comemorar essas dadas, Mycola, é porque eu sou acostumado, sabe? É, pra você que é acostumado, eu não sou, eu não ligo não, mano, falar bem a real, mano Não tem muita importância pra mim, não Tem uma, ele só dá pra ver a bola É, ele comprou um monte de coisa aqui, mano Vou fazer vídeo de esporte agora Deixa eu ver que você vai comprar aí, pô Mano, tem umas caixas, velho Tem umas caixas pretas Tem um controle de Xbox Deu pra ver controle de Xbox? Tem um controle Mas ninguém tem Xbox Não? Então por que ele tá comprando controle de Xbox? Você comprou um Xbox? Complei Caraca, então tá bom, parei, parei, ele tá ficando bolado, vambora, vambora Música Temos aqui no mundo brasileiro, né, não Afrin? Onde o Afrin vê todos os BR Ali, ó Pau gostoso Pau gostoso Pau gostoso É, cafezinho da manhã aí, ó Pau gostoso Vou ver se eles entregam lá em casa, mano Será que eles entregam, Afrin? Ah, entregar eles entregam, né Mas nossa casa é meio longe daqui? Não, é pertinho É? É? Eu acho que eles podem falar da gente ir buscar Entregar Ah, será? Vamos ver, vamos ver Mas agora eu vou comer no Camilas, mano Dá uma comidinha aqui no Camilas E a gente tem que comprar aquele Panetone É, mesmo Qual que é melhor, mano? Tem esse aqui que é de doce de leite Esse é de chocolate E o outro é de chocolate também? Isso Chocolate, chocolate, chocolate Só que, ó, o Edu vai comer isso aí sozinho Melhor comprar dois Dois? Dois Mas quanto é que tá isso aí? Tá 12,99 Pega esse aqui então De outro sabor, João Peixão, esse aí é pro Edu então Esse é de coco Esse o Edu não come É verdade É, tá Pega esse aí, vai Vai, vai, vai Caraca Vambora Então, rapaziada A gente chegou aqui Tem todas as nossas comidas O Mycola vai ser o cozinheiro comigo lá fora Lá na Aquelas farasquerinhas A gente vai inaugurar, né? Hum, tem só um detalhe Ela tá suja Tem que limpar Mentira Sério Ah, só de noite que a gente vai fazer isso Mas por agora ficou aqui Dois Panetones de chocolate Carne minha do Mycola Tem linguiça pra caraca Mais carne E mais hambúrguer Também tem pão pra caraca Pra galera comer aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dezesseis pães Então, dá pra comer? Dá E tem até um baralho pra nós jogar truco Ah, então a gente joga truco Fechou? Já já eu volto com vocês A gente vai cozinhar E vocês colam aí com nós Porque Mycola aparentemente é o churrasqueiro da casa, né Mycola? Pior que não Normalmente era eu e o Paulo, sabia? Você lembra eu e o Paulo a gente fazendo lá? É, então eu não gosto Mas a gente faz Vai ter que fazer Vamos colocar isso aqui na geladeira E depois eu volto com vocês Valeu! Mycola, deixa que você dê uma mensagem pra galera sobre o nosso vídeo de Natal Nosso Natal deu errado Bom, primeiramente não tem como a gente utilizar a churrasqueira Porque não tem gás na casa É Nem o forno Vamos ver o que mais não dá pra usar O microondas deu ruim O microondas estragou Realmente não era pra acontecer Não era Mas a gente fez uma coisa hoje O que? A gente limpou a casa toda 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 Literalmente tudo Tudo então Nosso Natal resumiu a gente limpando a casa Trabalhando 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 em equipe Foi bom, mano Foi bom Foi bom Deu pra curtir? Não Não? Não 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 Eu acho que a casa tá limpia Você falou D? Não Não Tá certo Então rapaziada o vídeo vai ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Entre pro nosso bonde do John Isso mesmo Nosso bondezinho Nossa família Isso mesmo Cola aí que está crescendo a todo santo dia Não é não? Mas cola nós Tá crescendo Zeczão tá aqui com nós A gente vai sair agora Não é não, Zec? Todo arrumado Leopampo Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Tchau